Fala pessoal, Vitor Moura da Lantau e vamos ao mais um Notícias da Semana. O trading, o foreign trade aqui da China, a movimentação de volumes com exportações e importação, cresceu muito nos cinco primeiros meses de 2021 e a expectativa é que siga nessa tendência de alta ao longo desse ano. Apesar das dificuldades que o governo e exportadores estão tendo de trazer, de controlar o preço alto das commodities também e o preço alto do frete internacional, principalmente o frete marítimo. Estão tendo uma dificuldade de controlar o aumento desses preços, mas mesmo assim é esperado uma tendência de alta para as exportações e importações da China nesse ano. Foi anunciado na semana passada, numa reunião do General Administration of Customs, que o foreign trade na China aumentou 28,2% ano a ano até o fim de maio para 14,7 trilhões de yuan, que isso dá mais ou menos 2,3 trilhões de dólares. Isso só dos números de janeiro a maio desse ano, refletindo aí esse momento de subida que estão tendo o foreign trade aqui na China. Isso vem principalmente de um aumento da demanda doméstica dos consumidores chineses quanto da recuperação de alguns países após a pandemia, que também estão começando a botar mais ordens e mais compras com as fábricas fornecedores chineses. Dando um pouco sobre a pandemia aqui dentro da China, foram reportados 19 casos transmitidos localmente nas últimas 24 horas. Existe um novo cluster de infecções na província de Guangdong, na capital da província, chama Guangzhou, a terceira maior cidade da China. A China ali já foi detectada a variante do vírus, que antes só tinha sido encontrada na Índia, chegou na China continental e partes da cidade de Guangzhou foram seladas, foram isoladas. E está tendo uma série de requisitos para residentes de Guangzhou que queiram sair da cidade, precisam fazer testes ácidos nucleicos, etc. Ainda sem uma quantidade muito grande de casos, mas para o país que estava tendo zero casos transmitidos localmente, qualquer um caso aqui e ali já preocupa bastante. Ainda sobre a questão da pandemia, a China está puxando ainda mais o início da produção das vacinas chinesas em países fora da China, especialmente em países em desenvolvimento. A China já promoveu assistência na vacinação para mais de 40 países em desenvolvimento e já cedeu doses da vacina a mais de 40 nações. Um total de 350 milhões de doses foram aplicadas às vacinas chinesas fora da China. Para aumentar esse suprimento de vacinas global, as empresas chinesas estão cooperando com mais de 8 países para que a confecção seja feita localmente, inclusive o Brasil. E já tem discussão para mais 10 países estabelecerem plantas de produção em cooperação com empresas farmacêuticas chinesas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a semana que vem. Sigam a Lantau nas redes e muito obrigado. Lantau nas redes e muito obrigado.